O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que, pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão de morte e de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com Maria, vamos a Jesus. Jesus nos leva ao Pai. E hoje nós, com Jesus, vamos ver mais uma ação de cura. Marcos capítulo 1, versículos 40, 45. Um leproso aproximou-se de Jesus, de joelhos, suplicava. Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus encheu-se de compaixão, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo. Eu quero, fica curado. Imediatamente a lepra desapareceu, ele ficou curado. A situação dos leprosos era trágica nos tempos bíblicos. Leproso era como morto. Ninguém podia tocar num leproso. A palavra ação de Jesus, no entanto, põe a pessoa acima da lei. Jesus se compadece e toca no leproso. Curar um leproso era como ressuscitar um morto. Jesus, então, se retira para lugares ermos, ou seja, não quer a fama de milegreiro, e assume o lugar do leproso que saiu do lugar deserto e voltou ao convívio comunitário. O leproso curado deve se apresentar ao sacerdote, gesto que servirá de testemunho para ele. O sacerdote é a figura da unidade, do testemunho, da verdade. Que o Senhor também nos conceda, nesse momento de oração, cura, superação da dor dos nossos queridos enfermos, dos nossos doentes. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos conceda saúde, paz e harmonia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.